Olá faroleiros, olá faroleiras, eu sou o Fernando Matos e hoje a gente continua o nosso detonado de Ori em The Will of the Wisps. Na nossa parte anterior, a quinta parte, a gente tinha acabado de resolver o problema ali do moinho e tinha limpado a água da floresta. Então agora a gente ia voltar pra conversar com aquele sapão e ver o que vai rolar agora, se ele vai ajudar a encontrar a corujinha, tá? Então pessoal, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não tá perdendo os vídeos aqui do Faroleiro Gamer. E vamos continuar então o nosso detonado. É só seguir toda a vida reto que o cara chega lá no sapão então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só relembrando os comandos aqui Passei uns dias sem jogar Quase vou morrer ali já de rouber E acho o personagem ali delicioso É, me deve bastante Que que era pra ser isso? Reunião de família É, eu não quero ajudar ninguém Bora Deixa eu pegar uma coisa aqui Bom, tem um caminho por aqui mesmo Então bora Ok Bom, pelo jeito Só no caminho de volta pra chegar ali Fica a menor dúvida se aquilo ali ia quebrar Mas Não custa arriscar, né Acho que vou ter que usar esse ali pra pular Não Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não posso pisar naquele negócio ali também? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tinha que ia romper, mas... Eu não devia estar batendo nesses negócios aqui, né? Tô fazendo barulhão, né? Será que ele explodindo aqui, ele abre aquele caminho pra nós? Ahá... Mati mais alguma coisa aqui? Ah, tenho... Só nas planagens agora, hein? Não sei quantas peças esse próximo portão vai precisar realmente, mas... Não sei se eu perdi algo, eu não lembro de portão nenhum por aqui... Mas não é bem, não sei se eu perdi, vai apenas esse lado agora. Acho que vai aparecer lá agora... Não vou levar lá agora... Ah, tá aqui. Opa, opa, na hora eu acho que tá feito... já! O cara vai fazendo as tretas e vai descobrindo na hora, né? Mas acho que tá tudo certo, por jeito aí dá pra ser feito mesmo Esse aqui parece ser um crânio tipo daquele bicho lá, né? Será que é o companheiro daquele tal do gritador lá? Do grito, sei lá, como é que é o nome da parada? É que agora a gente já tem utilidade pra ti aqui em cima E aí 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 Não é pelo jeito ela meio que se lá transforma a galera em pedra, né? Porque... Porque... Um monte de bicho transformado em pedra por aqui e ninguém explica como é que eles se tornaram... Me diz que eu vou ter que passar por isso aqui tudo sozinho de novo, tá ligado? E aí 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 Chamando a atenção do bicho Vai dar treta já 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 apareceu até um save game, só pro cara ficar ligado E agora, pra cá vai pra cá Acho que deve ser pra cá, deixa eu dar uma olhada pra cá É, esse aí não Na verdade, acho que o que eu vou agora é encontrar A pena que ele tinha Que caiu da asa dele Ficou se enrolando Pra pegar o negócio Ficou se enrolando Tadinha Dá até pena da corujinha ali Bom, como eu disse Acho que eu vou ter que fazer aquele caminho todo sozinho Sem a corujinha, tá aí Com certeza agora eu vou ter que fazer todo aquele caminho Porque tinha um monte de coisa que eu podia pegar e não dava E fazer e não conseguia E agora vai dar É melhor correr Se depender da habilidade da corujinha De se defender, tá ferrado lá Aí parece que o cara chega lá E ela tá tipo pisando em cima assim Do inimigo morto Tá ligado Vai, tu sí? Tá ligado? Tá ligado? Tá, ninguém tá esperando que a Corujinha vai morrer realmente, né? Eu, pelo menos, não tô. Eu, pelo menos, não tô. O que que tem assim, ninguém faz milagres agora? Ah, não vi nada de... Demais, mas, ok, vou seguir porque é a única coisa que dá pra fazer. Ah, ele voltou pra aí. Tendo fuar, sono morne, war. Cara, vai eu ter que... Buscar um... A luz pra ele, é isso? Aqui, tem que juntar os fragmentos de luz e levar pra essas árvores aí, pra ter luz pra todo mundo, é isso? Não soma... O que poderão? Demão... müsaram... A TV... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL